Luiz Soares ganhou, mas tá sozinho contra três, Luiz Soares faz um toque no meio, Galdino ajeitou, clareou, é pra bater pro gol, Galdino! Gol! É do Grêmio! Everton Galdino fazendo o gol da tranquilidade, o gol da classificação, Everton Galdino pra levantar o torcedor do Grêmio! Nem com o gol, Renatão abre o sorriso, tá de cara feia, Renato, mas o Grêmio empata! O Grêmio faz com Everton, Galdino chutando da entrada, velocidade, entrou na área, parou, com a canhota fez o corte e bateu! Gol! Do Grêmio! E o futebol proporciona várias chances de você... É o ajeitou de calcaira, agitou mal, a bola espirrada volta pro Fábio, Fábio pro Galdino, dominou, bateu! Gol! Tricolor! É do Grêmio! Gol! Valeu o Soares, tá faltando o gol dele, hein? Vai arriscar, dali de fora! Soltou o goleiro, tá violando o Everton Galdino! Gol! Insiste o Grêmio na trambate, falta, ele defende, lá vem o rebote! Gol! 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 Ajeitou, Galdino, demora um pouquinho, prepara, vira-sante, tenta o chute, é travado, voltou pro Galdino no meio de um monte de gente, cuidado! Gol! Gol! Carrega, leva no meio, fez o passe pro Natham, Galdino, Soares vai fora! Ele taparou ali o jogo em casa, ele fez uma defesa! Esse canteio já cobrado, o Grêmio tem pressa, Galdino! Galdino bateu, espalda, João Ricardo, tem o rebote, bateu pra fora! Gustavo Martins tentou passar ali forte com o Galdino, chegou a bola pra ele, fez a pinta, Galdino pra cima, tem um jogador a mais, Galdino, já bota na frente, ganhou de boa na boa, Galdino tocou pra trás, Vizito bateu pra fora! Lado, mas sem definir em termos de placar, nem mais mudança no campeonato aí. Mas primeiro tem o Galdino, pra fora! Que difícil o Guga serve pra todos, né? Galdino com o peito, atenção, chute, Gabriel, espalda o goleiro! Tem levantamento, a defesa vai tirar. Bruno Alves mostrando segurança, Galdino! Aí o Galdino gira pra um lado, gira pro outro. Mais sete minutos de acréscimos no final do jogo. Galdino prazinho. Ficou pedindo pênalti! O Apo tava pertinho do lance, falou que não foi nada. O Grêmio tentando contra-ataque na velocidade. Pitelo pro Galdino, protegeu, limpou e botou na frente. Everton Galdino. Bola pro Luiz Soares, já entrou lá. Tem o Luizito, o passe tentava o Porto Lúcio Ferreira, tem um disparo, espalda o goleiro! Rebote no Grêmio. Número de finalizações no jogo, 14 tem o Flamengo, 21 tem o Grêmio. Galdino tentou levar, ficou no chão, falta em cima dele. João Pedro, Galdino, levanta a cabeça, desafoga o jogo com o Kahneman. Ih, capaz do Eric, apoiou a bola da roda, hein? Deixou escapar. Galdino, foge da falta, leva bem. Vamos te falar, Roger, assim, pelo que a gente tá vendo no Inter, acho que o menos culpado é o mano, né, cara? Minha opinião, vocês são os analistas e tal. Tipo de passe, erra, joga pro Viraçante e vem de novo o Grêmio. É a confirmação de quem saiu, quem entrou na Raposa. Carbagio. Everton, Galdino. Domina e gira. Boa abertura aqui pro Reinaldo. O Davidson e o Davidson vai entender esse lado, né? Tá bagunçada no contexto. Vem no apoio PK. Bom design, a galera gostou. Bola não chega em Luiz Soares. Olha o lançamento, que bola, saiu, 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 pegou o horário, tá sem goleiro, tá sem goleiro. Galdino, olhou pro meio, não tem ninguém, tem que definir. Não atravessou. Chegando aos 28 minutos, segundo tempo, tá o Rubens em campo com a camisa 47, foi embora do Gabriel. Daqui a pouquinho, Pedrinho e Nino falam sobre isso. Bola esticada com o Diogo. Está trombada. Zero São Luiz, zero Grêmio, 31 minutos jogados, segundo tempo. Everton, Galdino, passe à frente com o Thiago Santos. Everton, Galdino. Agora, uma vitória a mais. Olha o estilo artilheiro, Fábio Júnior vai botar uma pimenta nesse jogo aí. É algo até natural pelo início do trabalho. Arriscou de longe. Golaço! Que isso? Não faz assim, Everton Galdino. Que coisa linda! Do meio de campo, percebeu o Saulo adiantado e mandou por cima do goleiro pra fazer o primeiro. Olha o Cleiton invadindo a área, rolou Everton, perna esquerda! Gol! Ameaçou o cruzamento, preferiu o passe no meio, levantamento pra dentro da grande área, e o toque de perna esquerda, gol! 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 Ameaçou o cruzamento, perna esquerda, gol! Everton, Galdino, domino bonito, que golaço! Gol! 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 Gol do Palmeci! Everton! Olha o chute de longe, Galdino! Gol! Gol! Gol do Palmeci! E ela de bola aqui pelo lado direito Rodou ali o Everton Fugiu na marcação, vai bem o camisa 11 Mais uma Fugiu, vai bater pro gol no Cantione Golaço Gol De 13.730 reais Vem a Caldezzi, corre atrás Dupla K, perto por 1 a 0 Tentava ali o ícone, não conseguiu A bola vai sobrando com o Michael Não tem com o que jogar Aí chega a ajuda, chega O Manuel, o cruzamento A chance do empate Gol Do Tom Benji É a proteção De Lucas, domina, balança Faz o cruzamento, vem bola na área, vem o desvio Tem a chance, o toque do Everton Gol Aí a bola para o ataque com o Keké Bola cruzada na boca do gol Furou a zaga, olha o perigo Bola pro gol Gol Decisão, é a final da Série C Tem velocidade do Tom Benji Bola levantada Será que chega no Rubens Sobrou no Everton Pela esquerda Gol O cruzamento, desvio da zaga Deilson tá atrás Fredson A sobra de Everton Tem a bola dominada Puxou pro pé direito O bateu Gol Inverte o jogo Manda pro outro lado Vem pra direita Olha essa tentativa David mandou pra dentro Chute do Everton Gol Gol Do Tom Benji Gol Do Tom Benji Bola viva ainda Vem o Tom Benji Vem o Tom Benji Vem o Tom Benji Gol Jogo duríssimo Vale três pontos importantes Olha o vacilo da defesa O Tom Benji aproveita Tá só esperando pra fazer Gol Do Tom 20 anos Nela bola do Iago Lá na ponta Tem cruzamento de novo Olha o Amarildo Caçapa Gol Kaique Tentativa agora de jogada Um pouco mais rápida Dribble da vaca Kaique foi pra cima Pra fazer Vai chegando A bola vai chorando E entra Everton consegue Balançar as redes Gol O Judivan Tá pedido por ali O Everton E empurrou pro Vander Chegou no fundo Rolou pra trás Olha a chegada Da Tom Benji O giro Gol Bola quem vem é o Tom Benji Botou na velocidade Entrou na área Cruzou Vitinho Pintou Gol Pegou bem Agora o goleirão A sobra ainda É do Tom Benji Com o Amarildo Lendo de fundo Cruzamento feito Segunda trave Quem é que chega pra dentro Goleirão Goleirão David recebeu Encarou Boa jogada No fundo Cruzou Na boca No gol Rubens Passou Everton Galdino Vai fazer Gol Everton Galdino O Tom Benji E abre o placar Veja Jogadaça Pela direita No fundo